Bem Dizer Bem Dizer Bem Dizem Bem Dizer Bem Dizer Ei, para papapá, ao Senhor Terei as mãos para o santo ar e bem, dizei ao Senhor Terei as mãos para o santo ar e bem, dizei ao Senhor Que se eu te abençoe, Senhor, Criador do céu e da terra Terei as mãos para o santo ar e bem, dizei ao Senhor Terei as mãos para o santo ar e bem, dizei ao Senhor